O xadrez é um jogo que simula o conflito entre dois exércitos, cada um composto de 16 peças que se movimentam no tabuleiro. Desde cedo, muitas crianças começam a se dedicar a essa prática. E quando acontecem campeonatos, como um ocorrido ontem no CIEG, grandes talentos se revelam. A concentração da pequena Marina parece de gente grande. Com apenas 9 anos de idade, ela veio da cidade de Nova Resende para participar do campeonato de xadrez. E se mostrou uma grande revelação, vencendo inclusive alguns adultos. Tem campeonato que é de categoria, só que tem campeonato que joga com gente mais velha, tem que concentrar, tem que ser inteligente. Da mesma forma que Marina, muitas outras crianças cultivam desde cedo a paixão pelo xadrez. Para elas não é apenas um esporte, é uma categoria disputada com a utilização de intenso raciocínio lógico e estratégico. E o vencedor não depende de sorte, mas sim de inteligência. Olhar muito no tabuleiro para a gente se concentrar bem melhor. E tem que ter silêncio, porque senão eles atrapalham. Precisa ter consciência e concentração. Tem que ter muito treinamento. Vai na academia, estuda lá, joga xadrez, aprende. Aí a gente sempre fica mais inteligente. De acordo com o organizador do campeonato, a promoção desse tipo de evento, além de outras coisas, incentiva a popularização do xadrez. São várias ideias, né? Entre elas, apontar o campeão mineiro do interior, classificar 20 jogadores para a semifinal do mineiro absoluto, que é no fim do ano, e difundir o xadrez. Os campeonatos de xadrez se dividem em três categorias. Aquela em que as partidas duram até 15 minutos é chamada de blitz ou relâmpago. Para as partidas que duram de 16 minutos até 1 hora, o campeonato é do tipo rápido. Mas para as partidas que duram mais de 1 hora, o campeonato é do tipo pensado. E é essa categoria que está acontecendo aqui em Guaxupé. O campeonato pensado diferencia dos outros por mais tempo e pela notação algébrica, né? Que é isso aqui que é obrigatório do enxadrista fazer. Porque no caso de solicitar algum erro na partida, o árbitro tem condições de refazer a partida, analisar a partida e ver se o resultado está adequado. Entre os 50 participantes estavam dois deficientes visuais. Um deles é o guaxupiano Vinícius de Carvalho. Através do tato, ele desenvolve suas estratégias de jogos. Um torneio com partidas mais longas, ele é mais desgastante, mas ao mesmo tempo é mais gratificante. Porque a gente consegue jogar partidas melhores. Da capital mineira, Belo Horizonte, Crisolon Vilas Boas veio ao sul de Minas só para participar do campeonato. E viajo o Brasil todo, já estive em vários países jogando xadrez. E jogo porque gosto. Então onde tem o torneio, eu estou lá, garimpando alguma coisa, né? Um dos favoritos da competição é o enxadrista Wellington, que veio de Montes Claros, no norte do estado. Ele, que é tetracampeão mineiro, foi o último a terminar a partida. São duas inteligências, uma contra a outra, né? Lutando ali, a gente tem a partida aquilo que você está vendo e aquilo que poderia ter acontecido. Então ela mexe emocionalmente. Você dá alguns lances, toma algumas decisões, mas você não tem certeza se essas decisões vão te levar à vitória ou à derrota. É sempre uma loteria, né? Só no final que a gente sabe. A expectativa é que o próximo torneio seja realizado na cidade de Alfenas. O próximo torneio é que o próximo torneio seja realizado na cidade de Alfenas.